O aeroporto municipal Edu Chaves foi reaberto oficialmente no último sábado em Paranavaí. Em uma cerimônia que reuniu autoridades e lideranças da cidade, o município declarou o aeroporto reaberto e apto para receber voos executivos. A reforma do aeroporto contou com o recapiamento asfáltico de toda a pista e a mudança da sinalização horizontal em adequação à regulamentação da Agência Nacional da Aviação Civil, a ANAC. Além dos investimentos já anunciados pela Prefeitura, o aeroporto de Paranavaí passará por diversas adequações para receber voos grandes. Segundo a Prefeitura, entre as obras estão a melhoria do Saguão, que já está no cronograma de melhorias do governo federal, com previsão de acontecer ainda este ano. Exatamente, são anos de planejamento, um investimento considerável por parte do município, 3 milhões e meio de reais de contrapartida e uma obra de 8 milhões. Então agora a gente se prepara, na verdade estamos prontos para receber grandes aeronaves, inclusive aeronaves do modelo ATR. E agora tivemos a notícia, depois de apresentarmos o projeto para a Infraero, que Paranavaí entra no cronograma de investimentos ainda deste ano do governo federal. Então Paranavaí vai receber provavelmente um novo Saguão, um balizamento noturno, o que vai abrir ainda mais as portas do aeroporto e da cidade para grandes aeronaves e investimentos. Afinal, os grandes investimentos chegam pelo ar, são grandes empresários, pessoas de outros municípios, de outros estados, que vêm através do aeroporto, chegam aqui. Então essa medida é muito importante para o desenvolvimento econômico da cidade. Com a reabertura do aeroporto e a liberação dos primeiros voos, o município já está trabalhando para dar o próximo passo. É, pois é, o município já trabalha há mais de um ano para poder adequar o nosso aeroporto. E quando a gente fala em aeroporto, tudo que se faz nele é muito grande, tudo é muito custoso, tudo é muito caro, porque é uma área muito grande realmente. Então o município já há mais de um ano vem realizando planejamento e programação de melhorias no aeroporto. Concluímos hoje com a obra do Recape da Pista, que é um CBUQ de 5 centímetros, que vai possibilitar maiores aeronaves a pousarem aqui, justamente porque nós entendemos que o aeroporto é uma porta muito grande de desenvolvimento para o alavancar da economia do nosso município. De acordo com o Turi Muniz, aeroportuário do aeroporto de Paranavaí, o objetivo é trazer voos comerciais para a cidade. A liberação da ANAC já está em processo de andamento, a gente vai reabrir agora o aeroporto para esses voos, e buscando, como o nosso secretário falou, trazer a aviação comercial para cá. Demanda a gente tem, agora a gente já tem a pista e a infraestrutura. Só falta agora a gente trabalhar mais um pouquinho, ter esses investimentos que estão vindo e vai dar tudo certo.